Cheguei como deputado com o pessoal da CPI, né, Belói Pietá do PT, vários deputados. O cara, não, eu ainda perguntei, tem insegurança aí, na cadeia, no pavilhão 9, na detenção? Não, tô tranquilo. Chegamos, a imprensa toda lá, chegamos na porta do pavilhão 9, ele falou assim, chamado de vinélio, o cara, o Depaura, o diretor, a imprensa fica aqui, tinha um buraco, uma portinha assim, eu entrei. Porra, quando eu entrei, todos presos ali, soltos no pátio, um monte de cara, eu pensei comigo mesmo, eu falei, porra, deve ser o amigo do cara, todos os bandidos soltos. Aí começaram a subir, onde houve o tiroteio lá em cima, no pavilhão, 1, 2, 3. Quando eu subi, o primeiro cara deitado assim, era um rapaz de cor, não pode falar, né, só ele sozinho me enforcava, porque eu tinha uns dois metros de altura. Aí um com a faca na mão, né, com a faquinha na mão. Eu falei, eu fui, deu uma de polícia, né, eu fui, eu peguei a faca do cara e mostrei pro Depaura, né. Ô meu, porra, nós aqui, o cara com a faca na mão? Eu falei, isso aqui todo mundo tem, é pra descascar as batatas, né. Aí entramos na primeira cela, quando eu olho pra trás, tinha umas 500 cabeças, olhando. Aí um fotógrafo da cadeia lá do pavilhão, falou, pô, o capitão, você é louco de vir aqui, meu? Aí começou o papo, né, esse de calça vermelha, esse de calça jeans, esse de calça jeans, né. Aí subiu mais o andar, aí o diretor chegou pra mim assim, ele falou, ó, o seguinte, ó, a cadeia tá virando, os caras vão te, quer te matar. Juro por Deus que tá no céu, juro por Deus, se alguém acredita em Deus. Eu falei, e aí? Ele abriu as mãos assim, como os ponspiratos, fazer o quê? Aí começou os rebeldes, né, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. 2.200 presos gritando, né. Ó, e eu tô lá em cima, aí começa a descer, e eu vou descendo pela porta, pela escada, e vou descendo, onde os caras morreram, tinha sangue, tinha tudo aí, eu ia descendo, tinha sangue, mas faltaram, naquele momento não tinha mais. Fui descendo, descendo, cheguei lá no meio dos presos, e todo mundo vai morrer, eu não sei como é que eu saí de lá, porque ninguém me deu um tapa, foi por Deus. Pera, acho que eu deixo um tapa, os cabis. Sim, inflama. Eu não ia escapar nunca de lá, né. E a Folha de São Paulo, e no outro dia, pois. Presos colocam, continuam, tá correndo a detenção. Então, veja, frente a isso aí lá.